J James, áudio e vídeo Forró tá rocha, todo mundo tá dançando E o Forró tá animado, todo mundo tá dançando O Forró tá rocha, todo mundo tá dançando Pega, pega, carraga, beijá, beijá, começou Pega, pega, carraga, ô mulher, você pegou Pega, pega, carraga, beijá, beijá, começou Pega, pega, carraga, ô mulher, você pegou Vai nascimento, vai nascimento E pega, pega, carraga, ô mulher, você vai nascimento Pega, beijá, começou Pega, pega, carraga, carraga, rapazou Nascimento rei ta fraco E o forró ta anima Todo mundo ta lançando O forró ta rocha Todo mundo ta lançando O forró ta anima Todo mundo ta lançando O forró ta rocha Todo mundo ta lançando E pega, pega, carraga Beija, beija, começou Pega, pega, carraga Outra mulher que se pegou Pega, pega, carraga Beija, beija, começou Pega, pega, carraga E pega, pega, carraga Beija, beija, começou Pega, pega, carraga Outra mulher que se pegou Pega, pega, carraga Beija, beija, começou Pega, pega, carraga Outra mulher O pinceirão Joga james, áudio e vídeo Vai na cimento Me foi grande a paixão que senti Queria dar com você ser feliz Mas depois tu me abandonou E não deu valor o nosso amor Só ressou, saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai se arrepender E vai ser tarde demais E eu vou esquecer Eu não quero mais sensar E ficar com você Esquecer E eu não quero mais sensar E amar você Um, o Lá do Azul Chum, tchum, tchum Para Jardel, segurança Foi grande a paixão que senti Queria dar com você O gosto me abandonou E no meu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai se arrepender Que eu vou esquecer Não quero acessar, ficar com você Esquecer e eu não quero acessar E amar você Vou esquecer e eu não quero acessar E ficar com você Vou esquecer e eu não quero acessar E amar você Joga grames, áudio e vídeo Ao vivo Quando ela chega É impossível não olhar Todo mundo para Fica vendo ela passar Essa gata é top É maravilhosa Ela curte a academia Fica toda gostosa E mulher, vê se não é brincadeira O melhor de tudo Porque ela ainda tá solteira E é porrozeira E é porrozeira Sabe é bola E se na gata maneira É porrozeira E é porrozeira É porrozeira Sabe é bola E se na gata maneira É porrozeira É porrozeira Alô seu meu parceiro Lucas Gordinho E panificadora Lala Para Silvana Para Chiquinho Para Gorete E Fernanda Tamo junto E quando ela chega É impossível não olhar Todo mundo para Fica vendo ela passar Essa gata é top É maravilhosa Ela curte a academia Pra ficar toda gostosa Que mulher, vê se não é brincadeira O melhor de tudo Que ela ainda tá solteira E é porrozeira E é porrozeira Sabe é bola E se na gata maneira É porrozeira E final de semana Se na gata é baladeira É porrozeira É porrozeira Sabe é bola E se na gata maneira É porrozeira É porrozeira Final de semana Se na gata é baladeira O pincelão, o tchopopó O pincelão, o tchopopop O pincelão, o tchopop 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 O pincelão, o tchopop